Quando os irmãos de José vieram ao seu encontro depois de quase duas décadas, a Bíblia diz, ou melhor, sentem-se por favor, respondam-me, o que é mais fácil, dez pessoas reconhecerem um ou um reconhecer a dez? Dez reconhecer a um, correto? Pois bem, isso não aconteceu com José, dez irmãos diante dele, dos seus olhos, diante da sua cara, não conseguiram reconhecê-lo. E ele reconheceu os dez, exatamente os dez, no momento. O que isso tem a ver, é bispo, comigo tem tudo a ver. Depois do mês de maio, as pessoas não vão lhe reconhecer. As pessoas não vão lhe reconhecer. Quando o sonho de Deus se torna uma realidade na nossa vida, há uma diferença entre o pesadelo e o sonho de Deus. Há uma diferença entre o antes e o depois. Os irmãos foram reconhecidos porque eles continuavam igual, tanto no interior como no exterior. José estava transformado no seu interior e também no seu exterior. E é isso que tem que acontecer com você, comigo, com todos nós que estamos aqui nesta manhã de domingo. Esse mês é o mês do trabalhador, é o mês da mãe, é o mês da noiva. E diga, é o mês do meu sonho ser realizado. Se esse sonho é de Deus, você vai pagar o preço. E vai fazer o que tem que ser feito dentro e fora da igreja. Você sabe o que você tem que fazer quando chegar em casa. Se desfazer daquelas drogas, se desfazer de toda aquela sujeira, de toda aquela imundice que você tem. Seja no seu computador, seja no seu quarto, seja no seu escritório, seja no seu carro. Você sabe o que você tem que fazer, o preço que você tem que pagar. Vai perder a amizade, vai perder a simpatia de algumas pessoas ou de muitas? Sim. Mas essas poucas ou muitas pessoas não podem realizar o seu sonho. Vai quebrar tradições? Sim. Tradições que não lhe deram a certeza da sua salvação. Vai deixar de frequentar uma igreja ou praticar uma religião, uma fé cega? Sim. Mas que nunca lhe pôde dar a alegria de que você agora faz parte da família de Deus. Esse preço ninguém pode pagar por ninguém. Se você quer se tornar uma pessoa transformada, você tem que parar de ficar olhando para os outros. O erro dos irmãos de José, os irmãos de José criam em Deus. Se consideravam de Deus. Invejosos, maliciosos, violentos, ingratos. E assim há pessoas no nosso meio que são, que creem em Deus. Não posso afirmar são de Deus, mas creem em Deus. Ouvem a palavra de Deus. Mas são pessoas invejosas. São pessoas que não respeitam nem a Deus e nem ao próximo. São pessoas que ficam se comparando com os outros, ficam olhando para a vida dos outros. Isso é perigosíssimo. Amém.